mostrar essa maravilha pra vocês no pé de uva carregadinho uva gente depois que ela desenvolve não dá trabalho é só vocês tem só o trabalho de podar ela na lua nova de fevereiro e lua nova de agosto só isso olha que maravilha gente olha e elas estão graúdas olha além de dar uma sombra maravilhosa e essa está plantada na terra olha umas verdes ainda depois que desenvolve é muito bom boa tarde e aí